Na madrugada desta terça-feira, 14, três indivíduos invadiram uma loja de chocolates localizada na Avenida 25 de Agosto, com a intenção de realizar um furto, quebrando a porta de vidro. A empresa de monitoramento responsável pela loja alertou a polícia militar, que prontamente enviou uma equipe de rádio-patrulha. Um dos criminosos foi avistado fugindo a pé, possivelmente por meio das galerias da cidade. Entretanto, apesar das buscas, ele ainda não foi encontrado. Uma sacola abandonada pelos indivíduos no lugar do crime foi encontrada contendo canivete e dinheiro roubado por um dos vigilantes da loja. A polícia técnico-científica foi chamada para periciar o local e uma ocorrência foi registrada. A loja é próxima ao ponto de carência social, no qual indivíduos, alguns sem moradia, se reúnem possivelmente para consumo de bebidas alcoólicas. Legenda por Sônia Ruberti